Certamente que os ângulos de observação são muito diferentes, mas já todos percebemos que a lei do arrendamento que está em vigor não serviu para aumentar os níveis de arrendamento, pelo contrário, aquilo que se verificou foi precisamente um movimento em sentido inverso. O que esta lei fez foi promover os despejos e isso é mais do que evidente e foi o que fez a muitas famílias, continua a fazer a muitas famílias e é isso que é preciso aqui enfrentar e não continuar a empurrar para a frente. A especulação mais a lei Cristas foi e continua a ser uma mistura explosiva que esvazia os centros da cidade e nega o direito à habitação a muitos portugueses. Sr. Deputado, eu tenho mesmo pena que não obtenha tempo para responder, tenho mesmo muita pena porque eu gostava que nos explicasse como é que uma lei que é tão boa, tão boa como aquela que aqui defendem, como é que com essa lei se dão situações como aquela que assistimos com as causas da fidelidade? Ainda se lembra disso? Como é que uma lei que é tão garantística para os inquilinos fez com que estas famílias tenham sido informadas de um dia para o outro que tinham 120 dias para entregar as chaves? Como é que esta lei, que está tão bem pelo que se houve aqui, fez com que 150 famílias, algumas delas a arrendar casas há 30 anos, muitos idosos, alguns deles acamados, fossem expulsos das suas casas? E algumas dessas pessoas continuam até hoje com a corda ao pescoço. Como é que pode defender esta lei? Como é que esta lei, sendo tão boa, não foi capaz de responder a estes inquilinos? Tenho mesmo muita pena que não possa responder a isto. É que aqueles que dizem, aqueles que vêm aqui bater no peito e dizer que defendem os senhorios, não defendem os senhorios com as práticas corretas, honestas e humanas. Os senhores defendem os fundos imobiliários, são esses os senhorios que os senhores defendem. E portanto, é esse o ponto da questão. E aqueles que não estão de acordo com estas práticas, com o favorecimento dos fundos imobiliários, bem que se podiam colocar do lado justo e, portanto, aprovar uma nova lei.